Não sei o que tem em elvas De selvas da minha alma Que longe me vás picando A desagora da minha alma Que longe me vás picando É da lei do alentejo Eu olho para trás chorando Ai é de selvas da minha alma Ai que longe me vás picando Ai que longe me vás picando Sei feira Que antes acalma Acalma Sei feira Sei feira Que antes acalma Sei feira Olhe para trás chorando Há de selvas na minha alma Que hoje me vais ficando Sem beira, que andas à calma À calma, sem pão do trigo Ai, sepas penas da minha alma Ai, sepas e levas contigo Sem beira, que andas à calma Que andas à calma À calma, sem pão do trigo Sem beira, que andas à calma Sem beira, que andas à calma Sepas e levas contigo Sem beira, que andas à calma Sepas penas da minha alma Sem beira, que andas à calma Não sei o que tenho em elvas Que de elvas me estou lembrando Ai, sepas e levas da minha alma Ai, sepas e levas contigo 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 Ai se faz finas da minha alma Ai se faz e levas contigo Ai se faz e levas contigo Sem feira que andas a calma Sem feira que andas a calma